Porque Raab recebeu livramento mesmo mentindo e também exercendo a profissão, se é que eu posso chamar de profissão, que ela exercia na sua época e recebeu o livramento de Deus, já que a Bíblia condena tal prática e também identifica o mentiroso como filho do diabo. É sobre este tema que nós vamos comentar neste vídeo. Fica comigo, tenho certeza de que nós vamos agregar valor aos nossos conhecimentos bíblicos. Então, o interessante é que nós temos por costume prejulgar sem examinar e às vezes trazer a interpretação de vários textos bíblicos sem examinar o contexto e buscar conhecimento de qual é a maneira que Deus age, a maneira que Deus trata em diferentes situações. Por que Raab recebeu livramento mesmo mentindo? Foi salva, escondendo os espias e dizendo que eles não estavam ali, sendo que eles estavam toda a sua família. É interessante nós sabermos que Raab, ela não tinha nenhum vínculo com Deus de Israel. Então, quando a pessoa não tem compromisso com Deus, até nos dias de hoje, mentir é algo muito comum entre os seres humanos. Então, para Raab, mentir não foi coisa do outro mundo. Até porque nós entendemos que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Se você for buscar o texto e examinar, você vai descobrir que ela estava debaço de uma promessa. promessa, promessa de livramento. Então, baseado na promessa, ela simplesmente obedeceu. Se alguém deveria ser cobrado pelaquela mentira, não seria a Raab. E eu entendo também, queridos, que Deus é um Deus de infinita misericórdia. O trato foi colocar o fio, o pedaço de pano, o fio descalado, o pedaço de pano vermelho, simbolizando o sangue, o sangue fala de remissão, remissão fala de perdão, perdão fala de reconciliação, reconciliação fala de mudança. Então, quando nós examinamos a galeria dos heróis da fé, o capítulo de número 11 da carta dos hebreus, deixa eu ler com você aqui. Estou com a minha bíblia aqui, o capítulo de número 11, o versículo de número 31. Olha o que diz aqui, queridos. Então, pela fé, ela, ela é reconhecida também como um exemplo, um exemplo de fé para nós. Assim como a Moabita Rúdia entrou na genealogia do rei Davi, do próprio Cristo. Veja que Deus tem as suas maneiras de trabalhar muito diferente daqueles que fazem acepção de pessoas. Existe um versículo na Bíblia, e eu vou colocar aqui na edição para você ver, que ele diz assim, certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Então, o interessante é que o escritor está dizendo que Deus nos repreenderá se no profundo do oculto, do escondido do coração, na mente do ser humano, ele aparentemente abraçar, fingir um amor, mas na verdade ele faz separação e acepção de pessoas, segregação. Deus repreenderá a estes, certamente, diz a palavra de Deus. Eu posso dizer que amo, mas as minhas atitudes não são coerentes com as minhas palavras. Deus é justiça? É, mas Deus também é amor. Que o Senhor Deus fale de maneira muito mais graciosa ao teu coração.